Contra a Romênia. A bola não chega ao colega. Onana. Chega a De Bruyne. Lukaku Turo. Draguzin. Rátio. Draguzin. A bola vai na direção dele, lá na frente. Onana. Lukaku com a bola. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Bom passe. Bola no espaço. É privado de marcar. Estão dentro da Romênia. E está feito o primeiro golo. Bolo muito fácil apanhou as defesas a dormir. Pois é Pedro, este jogador sabe finalizar com precisão cirúrgica. E não se pode dar espaços. A defesa desposicionou-se. Vejo muito tarde as movimentações. Número 21, Nicolai Stantzio. Corre nos primeiros 15 minutos. Witzel. A Bélgica está a recuar apesar do resultado. Isso não sei se não deve ser a instrução do banco. Mas sofrer um golo nesta altura pode ser fatal. Passo errado. Onana. Tentativa de sair a jogar com passos rápidos. Joga arrasteiro para as que vai sair o tiro. O árbitro apita e indica o fora de jogo. É obrigado a recuar. A Romênia troca a bola. Toroçar. Onana. Bola em Carrasco. Onana. Toroçar. Rapidíssimo. Procura espaço nas costas da defesa. Boa finta. Carrasco. Tenta isolar o colega. Tem ruim. Cruza. Doku. Tem a bola e espaço para progredir. E o perigo vai para longe. Carrasco. Bom olívio. Podia ter sido muito perigoso. E sai um passo longo lá para a frente. Onana. Cinco minutos apenas para o final da primeira parte. Castanho. Tibrunho com a bola. Neste momento queimam os últimos cartuchos. Tem que atacar melhor. Tem que ser mais forte no meio-campo. E não pode perder oportunidades. E o jogo já foi retomado para os segundos. 45 minutos. Agora é que não há mesmo... Vai lá o terceiro andar. Bom cruzamento. Mas o capriciamento não entra. É uma jogada que expõe a debilidade defensiva naquele flanque. Um drible decisivo. Cruzamento perigoso. O gol segue perto. De Bruyne. Ele estava lá para desarmar este lance de perigo. Pode ser perigoso. E foi um corte no momento certo. Castanho. Tentou explodir para a baliza. Mas acabou por perder a bola. A Bélgica. Permanece sem desvantagem. Terá de mudar de ritmo nesta segunda parte. Lukaku. Doku. Passe a desmarcar. É deste tipo de jogadas que esta equipa precisa. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. É isso mesmo, Pedro. A atendência para este match foi 72.306. Bola longa para encontrar a desmarcação. É lançamento de... Witzel acaba com o perigo de forma pouco sofisticada. Joga para diante. Castanho. Estava ali para marcar presença e acabar com o lance. De Bruyne. Onana. Procura alguém lá na frente com um passo longo. Tenta distribuir. Tenta o contra-ataque. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. O jogo está mesmo a acabar. Mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. E aproximamos-nos do apito final. A Bélgica parece estar a querer baixar os braços. E neste caso é o adeus ao torneio. Parece imparável com a bola. Tenta isolar o colega. É um passo de qualidade. Remate. Agora a equipa tem que se recompor. Tem que evitar aquele nervosismo se instale nos jogadores. Falta pouco tempo para ganhar. Queimam-se os últimos cartuchos. Mas ainda há tempo para acontecer o golo. Doku. A bola até parecia mais redonda. A bola até parecia mais redonda.